Qual será o segredo? O que faz o mundo girar? Faz o pássaro cantar voar? E a gente não para de sonhar Mesmo que pareça que tudo está Fora do lugar a vida nos ensina Acreditar Ver o mundo como um imenso jardim Resolver o que iremos plantar Nossos filhos irão colher O que somos e o que vamos deixar Mesmo que pareça que tudo está Fora do lugar a vida nos ensina Sem mistério nem segredo Ser capaz de merecer o amanhã Ser semente do futuro O fruto pra iluminar Mesmo que pareça que tudo está Fora do lugar a vida nos ensina Mesmo que pareça que tudo está Fora do lugar a vida nos ensina Acreditar Acreditar Amém Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto